O menor de 17 anos foi capturado no início da tarde desta terça-feira, no bairro Monte Castelo, zona sul da capital. O adolescente cumpria ato infracional de roubo e estava internado no Centro Educacional Masculino havia três meses. No total, 26 internos fugiram nos últimos 20 dias. Desde então, foi montada uma força-tarefa para recapturá-los. Já tivemos resultados muito bons. Três jovens já foram recapturados e nós iremos recapturar todos os outros jovens que saíram do SEM. Com a tarefa de evitar novas fugas, a SASC também traça planos para melhorar a estrutura física e educacional do SEM. Com este novo SEM que iremos ter, nós vamos poder contar com a ala exclusiva de oficinas, onde essas oficinas darão ênfase a uma profissionalização dos mesmos através dos 20 cursos que serão oferecidos pelo Pronatec.